Um esclave é uma porção de um território, seja um país, um estado, um município, que está separado por terra da parte principal desse território. A gente tem muitos exemplos disso no mundo. Eu estou colocando na tela para vocês o de Cabinda, que é uma província de Angola. Tem a parte principal de Angola e tem essa província de Cabinda, que está separada por terra da parte principal, da parte maior, onde está a maior parte da população de Angola. A gente tem também um outro caso, que é o dos esclaves práticos, que são lugares que, embora estejam continuamente ligados ao restante do território, eles na prática operam como se fossem esclaves. Por quê? Porque não dá para você ir de uma parte ao outro do território, não dá para você chegar até esse esclave prático sem você cruzar por outras regiões. Então você tem que ir de um lugar, se você quer ir da parte principal do território até essa segunda parte, você vai ter que atravessar alguma fronteira, algum limite, alguma divisa, enfim, você vai ter que passar por outro território, por outra instituição, digamos assim. Então é isso que são os esclaves práticos, também chamados de PN-esclaves. Um exemplo de esclave prático é a região de Drummond, na República da Irlanda, na fronteira com a Irlanda do Norte, que, vale reforçar, pertence ao Reino Unido e, portanto, é outro país. A gente vê aí no mapa que Drummond não está separada do restante da Irlanda, mas vamos dar um zoom para ver melhor como funciona a região. Reparem bem que o que une Drummond ao restante da Irlanda é essa faixa bem fininha. E quando a gente dá um zoom ainda maior, a gente vê bem que isso é um rio, no qual não existem pontes ou outros meios de conexão. Quem quer chegar a Drummond vindo do sul, vindo da Irlanda, precisa passar por trechos da Irlanda do Norte, por isso a gente pode chamar Drummond de um esclave prático. Outro exemplo vem também da Europa, da Áustria, da cidade de Kleinwassertal. Eu vou mostrar para vocês a localidade de Baad, que pertence a Kleinwassertal, e Rokumbrak, que é ali perto. Vamos ver a distância entre as duas. É menos de 5 quilômetros. Agora vamos ver como ficaria para a gente ir de uma a outra. Vamos traçar a rota aí. 100 quilômetros de distância, quase duas horas de viagem e um percurso que passa pela Alemanha. A região onde está Kleinwassertal é muito montanhosa e inibe a construção de estradas, por isso o único jeito de chegar até Kleinwassertal é via Alemanha, é passando por Oberstorff. Outro exemplo, também do hemisfério norte, é Point Roberts, dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Vejam aí Point Roberts no mapa. Parece uma bela praia, tem até um South Beach ali, certo? Mas vamos entender melhor. Sabe aquela linha reta gigante que marca grande parte da fronteira entre Canadá e Estados Unidos? Ela é o Paralelo 49 Norte. Agora vamos voltar pro Point Roberts. Os americanos e canadenses, quando foram definir a fronteira, combinaram que mesmo ali naquela região, a referência ia ser o paralelo. Aí acabou ficando essa pontinha curiosa como território americano. O Point Roberts tem uma população de cerca de 1.300 habitantes e uma escola que atende só as crianças menores. As crianças maiores precisam todo dia fazer uma viagem até Blaine, que é uma cidade que é um pouco maior e fica já no território dos Estados Unidos. Ou seja, pra uma simples aula, essas crianças atravessam fronteiras internacionais quatro vezes por dia. No Brasil, a gente também tem esses escalos práticos. É uma situação que acontece aqui no nosso país. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu tô aqui na cidade de Santo André, na BC Paulista. Consegue ver atrás de Santo André? Aqui em Santo André? Pra mostrar pra vocês o esclave prático de Paranapiacaba. A gente vai conhecer a vida de Paranapiacaba. Vamos nessa. Paranapiacaba é um distrito de Santo André. Vamos ver onde fica Paranapiacaba no mapa pra gente entender melhor por que Paranapiacaba é um esclave prático ou um pênis clave. O que vocês estão vendo aí é o mapa de Santo André, o mapa do Google Maps. Santo André tem esse formato de bumerangue e a parte central da cidade onde mora a ampla maioria da população é essa aqui. Já Paranapiacaba está aqui. E não existe nenhuma ligação direta entre essas partes. O caminho que se faz do centro de Santo André até Paranapiacaba é esse aqui. Estão vendo esses nomes aqui? Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra? São três municípios diferentes. Ou seja, a viagem do centro de Santo André até Paranapiacaba é uma viagem que sai de Santo André, passa por Mauá, por Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra pra depois acabar em Santo André. E agora aqui eu tô no trecho do penúltimo limite de município que eu vou fazer até chegar em Paranapiacaba. Tem a placa ali atrás que ela tá indicando o limite entre Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Eu tô indo em Ribeirão Pires, ali é Rio Grande da Serra. E aí, ó, a gente saiu de Santo André, passou por Mauá, passou por Ribeirão Pires, passou por Rio Grande da Serra, uns 40 mil euros, aí um pouquinho mais de viagem, pra chegar onde? Pra chegar onde? Em Santo André. Saiu de Santo André, andou, 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 em Santo André mais uma vez. Então, estamos aqui em Paranapiacaba, uma vila que foi fundada por ingleses aqui em Santo André, isso em 1900 e pouquinho, fim dos 1800, por aí vai. A grande coisa que fez essa vila chegar, chegou, voada, habitada, enfim, foram, é isso que a gente tá vendo aqui agora, o trem, né? Isso aí, eu tô mostrando pra vocês aí, uma passagem do trem, que era o trem que ligava, que teria o objetivo de passar pelo estado de São Paulo todo e chegar até essa região aqui. Essa aqui é a vista principal da vila de Paranapiacaba. A gente tem até ali atrás o relógio, que é uma espécie de uma réplica do Big Bang que marca aqui. Vocês podem ver aqui atrás os trilhos do trem. Atualmente, não tem mais linha de trem, trem urbano, trem cotidiano, que vem até Paranapiacaba. A estação de Rio Grande da Serra, que a gente passou mais cedo, ou melhor dizendo, a cidade de Rio Grande da Serra, é onde fica a última estação antes de chegar até aqui. Ainda existem linhas turísticas que vêm até aqui, mas não são linhas regulares que abastecem essa cidade, que fazem marigação cotidiana. A vila de Paranapiacaba se divide em duas grandes metades. Essa que eu tô mostrando agora pra vocês é a parte alta. E agora eu vou girar aqui a câmera pra chegar até a chamada parte baixa. Essa é a parte baixa. A gente pode perceber que ainda estão preservadas algumas construções ainda da época, das rodovias, das ferrovias, me dizendo, que hoje em dia são preservadas com propósito turístico, propósito histórico. Hoje em dia, Paranapiacaba também tem como grande marco, grande referência o festival de inverno, que acontece, como o nome diz, no inverno, e atrai um grande número de turistas aqui pra região. Pessoas que vêm pra curtir gastronomia, arte, música, cultura e por aí vai. É um grande evento, isso aqui fica lotado de gente, fica muito legal mesmo, vale muito a pena pra quem puder conhecer passar por aqui também. Olha aí o que a gente encontra aqui, a 30 quilômetros do centro da cidade, tremulando a bandeira de Santo André. E assim com essa paisagem maravilhosa, os trilhos do Paranapiacaba, a Serra do Mar ao fundo, a gente vai caminhando pro fim do vídeo, aqui do Esclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Eu vou deixar pra vocês uma sugestão de outro vídeo, eu vou colocar aqui do lado. Porque é o seguinte, a gente tá falando agora aqui de esclave, né? Esclave é uma palavra e tem uma outra palavra parecida que é a palavra enclave. Sabe o que é enclave? Enclave não é o controle de esclave, é outra coisa. Então clica aqui pra você saber o que é um enclave e curtir mais um vídeo. Valeu, até a próxima.